Minha tia me pega e me leva pra conhecer a Praça Castro Alves, que antigamente é a Mortália, aí eles saiam com um grupo. Os caretas também, né? Era a Mortália e aquilo que assustava, eu lembro também. E minha tia me levou naquele grupo. E você com que idade aí? Aí eu já tinha meus 11 anos de idade, 11 anos, 11, 12 anos. E aí foi a primeira vez que eu vi o trio elétrico Armandinho Dondô e Osmar. Lá próximo da origem, né? Exatamente, na Praça Castro Alves mesmo, ali. E quando eu vi aqui pela primeira vez aquela confusão toda, eu fiquei enlouquecido. Não sabia o que era aquilo, aquilo me tomou e eu ficava assim olhando aquilo. Fiquei assustado. Quando ela viu que eu tava assustado, ela retornou, retornou, retornou e deixou lá com os familiares. Houve uma discussão muito grande entre ela e minha mãe. Minha mãe, como é que você pega meu filho e responsabilidade e tal? Mas minha tia já sabia que eu era diferente de todos. Só que eu agradeci muito a minha tia. E no outro dia, minha tia só vai me levar novamente. Ela, não, sua mãe vai me matar. Ela vai me matar. E o marido dela, eles não tinham filho. Não tinham filho na época. Eu era o filho. E aí eles me levaram, na boa. Eu me lembro dele aqui, eu aqui, criancinha. Naquela cor do trio assim. Na catunda ali, né? E aí eu ficava olhando assim e tal. Aí depois de um certo tempo, quando eu comecei a tocar nos festivais, aquela coisa toda, eu só via falar nos Novos Baianos. Nos Novos Baianos, Novos Baianos. Mas aí eu já estava estudando no Alfred Nobel. E já tinha lá grandes amigos, como Marquinhos Lobo, todo mundo e tal. Maravilhoso, Marquinhos, né? Mas aí eu estou dando um salto. Mas antes disso, uma turma assim, nós saímos... Acho que foi no Traz dos Montes. Nós saímos no Traz dos Montes. E aí os colegas disseram assim, Gilson Cardoso, esse grande artista plástico, falou assim, era meu colega de sala e falou, Vamos para a Praça Castro Alves. Eu nunca tinha assistido os Novos Baianos. Ainda. Porque eu era fã do chiclete com banana. Eu pulava atrás do chiclete com banana, ficava enchendo o saco de Valtinho para ele jogar uma baqueta para mim. E hoje Valtinho é meu melhor amigo. Como é o destino. E aí, rapaz, eu pagava a época... Se lembrou a época que o Traz dos Montes foi macacão, não tinha aquela toda, saiu de mortalho para macacão. Aquela coisa toda do carnaval, a evolução que vai se dando, né? E quando eu vi os Novos Baianos pela primeira vez assim... Na avenida. Cara, eu estava na Praça Castro Alves assim, Jackson. E eles vieram assim pela ladeira da montanha. Eu fiquei olhando assim, parecia uma nave espacial. Todo mundo com cabelo amarelo, vermelho, todo mundo com a cara. E eu disse, porra, que grupo é esse, Rafa? E meus amigos diziam, dança, café, dança. E eu, assim, parado, olhando. Aí, baby, Consuelo falou, eu me lembro até que o Morro falou assim... Boa noite, rapaziada! Emília! Nem canto, porque ela começava cantando Emília. Lento. Aí ela, Emília, Emília! Rapaz, eu me lembro que me jogaram longe. Eu voltava assim, corria para lá, corria para cá. Mas eu ficava olhando assim, Charles Negrita tocar, sabe? Baixinho tocar. E eu ficava olhando os caras assim, de já uma... Corria estava nesse dia também, eu já era fã dele, já pesquisava. Então eram os meus ídolos que estavam... Baby, jovem, linda. Linda, linda, linda. Que artista fantástica, né? Cantando Emília, rapaz. Até hoje, esse show da volta deles na Concha, que eu estava lá, trabalhando com o Galvão para trabalhar a memória dele, já estava velhinho, e eu ficava no camarim. Eu ficava passando os poemas dele com ele, eu sendo espectador, o olho dele brilhava assim, até a hora que chamava. Quando chamava, ele já estava perto ali, ele já entrava. E ali eu vi a grandeza, você está narrando aí, ela lá na flor da juventude. Isso, na flor da juventude. Que ia ser um deslumbre, né? Sim. A banda, aquela mulher maravilhosa. Ela hoje, meu amigo, ainda é um talento enorme. Como comanda um palco ali, né? Isso, e uma grande influência para a nova geração. Baby é bem musical, bem poética, e a energia dela permanece cênica. Cênica, é para o palco. E exatamente, essa questão toda cênica deles ali, é que me chamou a atenção. Porque eu via o Chiclete com o Banana, mas eu vi que foi ali que eu percebi uma grande diferença entre ser uma banda de carnaval e uma banda de música baiana com todo um cenário, com toda uma produção. Uma performance que pode ser também para carnaval e cabe em qualquer lugar, em qualquer época, né? Exatamente. E aí Gilson Cardoso falou para mim, você não conhece os novos baianos, não? Eu fiquei assim porque a minha cabeça, rapaz, só era assim. Era encarnação, né? Que era da banda Os Trás dos Montes, banda Eva, Luí Muritiba, Brilhaê, eu só ouvia essa galera. E eu não conhecia, sei lá, o outro lado. Meu amigo, eu sei que quando acabou o carnaval eu comecei a comprar todos os discos novos baianos e comecei a pesquisar. E aí eu comecei a ter todos os discos de Pepeu, todos os discos de Baby, todo show que se tinha. Você se lembra um show que teve no Farol da Barra, quando eles fizeram uma balsa? Eu fui para lá, tirei a roupa, fui nadando. O palco era numa balsa? Na balsa. E Baby cantando eu lá. E a plateia ficava? No mar. A plateia também no mar? No mar, no mar. Foi um show apoteótico no Farol da Barra, um dos melhores momentos da minha vida. Eu tomava caldo, levantava, tomava caldo, levantava, ia pulando, bicho. Mas estava lá, com o olho vermelho quando saía do bar. Rapaz, mas foi uma das melhores experiências da minha vida. E aí eu comecei a conhecer esse tal. Aí depois de um certo tempo, quando eu conheci Baby pessoalmente, quando eu fui morar no Rio, trabalhando com grandes estrelas e tal, eu contei essa história para ela. Ela começava a dar risada. Eu disse, você foi minha madrinha realmente. Quando eu vi pela primeira vez aquele trio, e eu me lembro como hoje, Jackson, o trio estava todo assim, parecia uma salada de fruta. Banana, pera, maçã. Mas era... Era mais bonito. Não era nada artificial, não. Sim. Eram frutas mesmo. Ah, era de verdade? Caiu, o povo comia. Só novos baianos, né, meu amigo? Caiu, o povo comia, caiu a banana, o povo comia. A galera, ela e ela... E eu me lembro que ela deu uma apagação no cara. Calma aí, meu irmão. Não vou jogar melancia agora, não. Espera que não é hora de você pegar melancia. Passa a escala. Dá uma vaia nele. Aí a praça... E não tinha briga, cara. Não tinha uma briga. Não tinha uma briga, nada. Rapaz, aí o... Meu amigo, todo o carnaval, no final, novos baianos assistindo. Novos baianos assistindo e tal. Pode, Bando? Pode.